. Novamente, eu diz, Viana da Rádio Assunção, AM620. Outro, hoje o Klaus jogou pela esquerda na zaga do Ceará, costumeiramente ele atua mais pela direita e eu queria que você também fizesse uma avaliação do Klaus jogando deslocado no lado esquerdo da zaga do Ceará. Eu acho que tanto na questão de saída de bola quanto na questão defensiva ele foi muito bem. Fez bons passes, saiu para o jogo e defensivamente todo mundo sabe da qualidade dele, tanto por cima como por baixo. Um jogador que vem fazendo boas partidas novamente e agradou bastante ali. A gente conseguiu primeiro convencê-lo de trabalhar pelo lado esquerdo. Ele tinha um certo receio, mas se mostrou pronto para contribuir e nessa contribuição agregou valores à equipe. Eu diz, Viana da Rádio Assunção, AM620. Boa noite, Guto Ferreira. Independentemente do resultado, como você avalia a atuação do Ceará contra a Chapecoense no jogo de hoje? Obrigado. Nós tivemos, estatisticamente no jogo, nós tivemos à frente da Chapecoense em todos os quesitos. Posse, finalizações, finalizações dentro do gol, escanteios, chances claras de gol. Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo muito bom, faltou um gol. Nós tivemos infelicidade de, num dos ranças, a bola bater duas vezes na trave. Algumas coisas assim que são detalhes, né? Faltou um pouquinho aí de sorte para a gente. E, no segundo tempo, nós tivemos um início tentando manter o nível. Depois houve uma queda, uma queda que tenderia a acontecer. Nós jogamos na quinta-feira o Clássico e jogando no domingo, bem próximo de uma sequência que a gente ainda está fazendo, né? Normal que tenha essa queda. Mas vamos trabalhar para que isso deixe de acontecer. Boa noite, Guto Figueira. Eu sou Danilo Queigóis, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Guto, eu até acredito que seja isso, mas quem sabe a realidade é você. O Lima estava muito bem no jogo, foi substituído no segundo tempo. Ele vende uma contusão, entrou contra o Fortaleza, voltando a essa contusão. E essa é a primeira partida dele, iniciando o jogo depois da contusão. Foi por isso que você tirou o Lima ou foi alguma questão técnica, alguma questão tática que você pensou para o jogo, Guto? Não, é justamente isso. Você tem que pensar no jogador como um todo, né? Ele jogou o segundo tempo lá. Quando ele saiu da partida, nós estávamos em torno de 20, 20 e poucos minutos do segundo tempo. Não é isso? E ele já estava entrando numa fase de desgaste. Ou nós tiraríamos ele ou tiraríamos o Jorginho, que também tinha caído de produção. O Jorginho a gente sabia que teria condições de ir até o fim e ele não. Então nós optamos por ele. Boa noite, Guto. Aqui é o Gabriel Meida, do Diário do Nordeste, Sistema Bensmares. Queria que você comentasse sobre a decisão de não iniciar o jogo hoje com o Vina, no time titular. Se foi uma opção técnica sua ou por uma questão física, por conta da sequência dos últimos jogos. E que você comentasse também o momento do Vina. Como é que você avalia o rendimento dele nos jogos recentes e se teve algum tipo de conversa sua com ele. Até na entrevista que ele concedeu após o jogo, ele admitiu que não vem, talvez, no melhor momento dele. Ele foi o principal jogador do time na última temporada. É uma grande referência no vestiário e tecnicamente também. Queria que você comentasse sobre o momento desse jogador, do Vina. e a decisão de não tê-lo colocado como titular no jogo de hoje. Obrigado. A decisão foi nossa, de começar com o Jorginho. E eu acho que você já fez a avaliação do momento dele. E ele também, consciente do momento. Agora é trabalhar, é dar uma refletida. E com certeza busca. Ele é uma peça importante, sim. E nós temos que ter todo o carinho para ir colocando ele no melhor dele e que ele possa voltar a repetir o grande jogador que foi na temporada passada e parte dessa temporada. Olá, Guto. Boa noite. Aqui é Jesse Barbosa, da Rádio Pobre CBN. Cara, tudo bem? Prazer estar falando com você. Guto, o Ceará no primeiro tempo fez uma etapa inicial muito boa, né? Conseguiu ter mais o controle do jogo, teve mais posto de bola, criou mais situações de gols, colocou bola na trave. Bolas na trave, né? Só que no segundo tempo, acredito eu, pelo menos na minha avaliação, não conseguiu manter esse mesmo ritmo, né? Aqui, primeiro, quero saber de você, se você encara também que aconteceu dessa forma. O segundo tempo do Ceará foi diferente do primeiro. E quero saber de você, se você acredita nisso, é que se deve a esse fato, né? Por que que isso aconteceu? Foi uma melhora da Chapecoense, ajustes da Chapecoense que voltou melhor para o segundo tempo? Ou foi mais uma situação do Ceará que não conseguiu imprimir o mesmo ritmo? Não, acho que você fez a avaliação que a gente já fez na pergunta anterior, perguntas anteriores. Inclusive, eu já coloquei a resposta, né? Houve, sim, também algumas mudanças na Chape. E essas mudanças trouxeram um pouco mais de retenção de bola na frente. A entrada do Perotti, por exemplo, né? O jogador que entrou para travar o Bruno Pacheco, do lado esquerdo, ele praticamente não jogou de forma ofensiva, ele só marcou, né? E isso trouxe à nossa equipe algumas dificuldades, mas principalmente o desgaste. Principalmente o desgaste da nossa equipe, nós jogamos na quinta-feira, né? E agora, com uma competição só, tenho certeza que nós vamos ter condições de estar qualificando essa questão aí e colocando o melhor a cada jogo para manter, sim, um ritmo intenso em duas etapas. Eu, desde o ano passado, sempre coloquei que todo o assunto interno de grupo, né? E reforço, Zé, é um assunto de grupo, é discutido internamente. Eu não tenho que ficar passando, né? Se alguém tiver que passar, é o presidente do clube, a direção executiva, né? Eu tenho um grupo e estou trabalhando da melhor maneira possível com o grupo, um grupo competente, um grupo que vem com muitos jogos e agora vai passar a ter um pouco mais de tempo para poder treinar. A gente não treina dois, três dias seguidos há muito tempo, né? Há muito tempo com a equipe principal. Então, tenho certeza que nós vamos estar recuperando a intensidade, o padrão e a qualidade de jogo que a equipe tinha, a equipe que se mostrou competente para chegar na final da Copa do Nordeste e ter um desempenho de qualidade dentro da Sul-Americana. Olá, Luto. Boa noite para vocês. Hoje, um artesílio de Rádio Jovem do Anil, Rádio Cidade, a M8, o M8. Nesta última partida, o Ceará não jogou bem. Perdeu para a equipe do Porta Mesa. Hoje, foi empate. Teve alguma evolução do seu time de quinta para o jogo de hoje? Contra sua percoência, por favor? Foram dois jogos completamente diferentes, né? Completamente diferentes. O primeiro jogo, um clássico extremamente disputado, onde houveram falhas que acabaram causando a nossa derrota. Hoje, a equipe teve um sistema defensivo sólido, coisa que não conseguiu nesse clássico e, ofensivamente, criou algumas chances, não conseguiu fazer o gol. Então, eu acho que teve sim. E é só olhar as estatísticas da equipe dentro de campo. Em termos de posse, de passe certo, em termos de ataques, finalizações, chances claras de gol. Talvez, a pergunta, se uma dessas bolas tivesse entrado, talvez você não estivesse fazendo essa pergunta. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do sistema jangadeiro. Guto, esse resultado de empate 0 a 0 dá um ponto ao Ceará, fora de casa. Mas o Chapecoense passava uma fase difícil, né? Não tinha vencido, marca seu primeiro ponto no campeonato. O Ceará talvez tenha tido as melhores chances de fazer o gol no primeiro tempo. Bola incrível, né? Do Lima que toca o travessão, toca braço-cabeça do goleiro e acaba tocando na trave novamente. Outras oportunidades que o Ceará teve, principalmente ali na primeira etapa de jogo e não fez os gols. Você avalia esse resultado como bom? Esse empate, esse ponto conquistado fora de casa? Ou poderia ser melhor pelas oportunidades que o Ceará teve e acabou não fazendo? Obrigado, Guto. A gente quer sempre o melhor. O melhor é a vitória. A gente sempre trabalha pela vitória. Mas a gente não pode menosprezar esse ponto, né? E pontos como esse, o ano passado, fizeram uma diferença no final. Foram pontos como esse, o ano passado, que fizeram com que o Ceará terminasse com 52 pontos e conseguisse a melhor campanha da história dos pontos corridos do Ceará. Então, nós não podemos, de maneira alguma, menosprezar nesse momento esse ponto conquistado.